Ah, Serra Elétrica? Olha que interessante Pena que eu não tenho uma arma pra tirar daqui decentemente Caraca, que inteligência artificial é essa em Capcom Acho que eu consigo até me aproximar um pouco mais pra atirar melhor nesse cara Caramba, que lugar é esse? Ah, tem uma porta ali Se eu conseguir chegar um cara lá em cima, deve haver uma chave por aqui Com certeza Tá de brincadeira Não tendo mais Serra Elétrica, tá bom Ah, mentira Atravessou todos vocês e me atingiu Não adeus Um 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 Dinheiro é uma coisa que não falta pra mim Mas é uma pena que o jogo não me venda munições Eu não fiquei com Com falta de munição nesse jogo Acho que uma vez só no início do castelo Mas mesmo assim eu consegui recuperar depois Mas eu imagino nos níveis mais profissionais Você deve precisar economizar bem mais Vou dar pra pular daqui, não? Ah, dá Com certeza É, eu meio que não quero brincar com vocês Então com licença Bye bye Opa Ô maldito, sai Ah meu Deus do céu Ah, sai Primeira minha Primeira minha vida sem espinhos Tá bom, tá bom, tá bom Sai bichano, sai bichano Ô Leon, você podia arrancar a cabeça dele, né? Parece que matou mesmo That's cool Spinella Spinella Onde eu sou? Caraca, o que é que é? Uma alavanca Ah, meu Deus A gente vai andar de carrinho? É brincadeira É, claro Vocês tinham que morrer, né? Não, não vou olhar Você é bom Você é bom Não, não vou olhar Você é bom Olha Você é bom É bom Isso é bom Baira Você é bom Vá Eu vou counter Você é bom Ah caramba que coisa Vou morrer, vou morrer Droga, que acontece? Detrás de ti, bestia Provavelmente vai ter mais um round E eu torço pra ter só mais um Na verdade eu torço pra ter nenhum Escopeta tem algumas bolas ainda Meu Deus Caraca velho Como é que se deu tanto dano nesse troço Ah que porre Passa logo dessa parte Ah eu consigo premeditar o bagulho Ah meu caramba Olha lá Cara que isso Esse jogo é muito assassino Ah caraca velho Aí Ok 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 Ah 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 Ah, peguei. Tchau, tchau. Ah, assim fica bem mais fácil. Nice, 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 nice. Tática que eu devia ter percebido há muito tempo. A serra elétrica não. A serra elétrica não pode. Que barulho é isso? Acho que acabou. Essa mira, essa mira. Ah, agora acabou com certeza. Ah, caramba. Eita, rapaz. Uhul, bora Leon. Cuidado aí para não bater a cabeça ali. Caraca. Onde é que eu estou? Eu consegui, eu acho, né? Bora Leon. Vai perder agora não. Nice. Alright. Resident Evil virou Indiana Jones. São ricos. Cara, cautas aventuras, filha. Ué. Pedra do sacrifício, isso. Ah, eu até esqueço por que a gente está aqui, mano. Parece que a gente acaba perdendo o senso da... do objetivo da nossa missão. Cara... Ah, mentira. Eu vim aqui... E está de noite, pô. E está justamente de noite. Ah, vou abrir logo essa porta. Alimente o Leon. Let's go. Ah, foi mesmo. Mais um save game. Caramba, 9 horas e 20 de jogo. O Resident Evil 4 deve ter o quê? É... Umas... 13, 14 horas de gameplay? Estou chutando mais ou menos isso. Bom, mas enfim. É... Acho que não tem comentários aqui, né? Deixa eu ver. Não, não tem. É... Hoje eu passei basicamente sozinho. Mas não tem problema. Ah... Valeu a todo mundo que assistiu. Espero vocês no próximo vídeo. E... É isso. Fiquem com Deus. Abração. E vamos seguindo com cautela. Que esse jogo aqui não perdoa, não. Valeu, pessoal. Abração aí pra todo mundo que está assistindo no YouTube. E até a próxima. Fui.